Oi gente, hoje eu vou ensinar para vocês uma bolsa ecológica de tecido fácil, prático e rápido. Eu sei que tem alguns estabelecimentos que não estão mais fornecendo aquela sacolinha de plástico. Você sabia que uma sacolinha de plástico daquela de supermercado, ela gasta de 100 a 400 anos para se decompor? Então, vamos aderir isso aí e salvar o nosso planeta, tá certo? Então, antes de iniciar esse vídeo, curta aqui embaixo, comenta, compartilha, que é de graça, não custa nada e motiva a fazer mais. E se você ainda não é inscrito, aproveita e toca aqui nesse botãozinho aqui. E caso você queira compartilhar, é só você clicar aqui em cima. Bem, aqui eu estou usando esse tecido. O tecido que eu estou usando aqui, ele é 80% poliéster e 20% algodão. Eu vou focar para vocês verem o nome do tecido e por quanto eu comprei. Bem, se você não achar desse tecido, você pode usar um taquitel, você pode usar aquele tecido que faz sombrinha, você pode usar o nalho 70, você pode usar o nalho 70P1. Ó, tem que ser um tecido bem fininho, tá? Bem, se você encontrar tecido nesse preço, deixa eu dizer para vocês, ó, com 1,20m, você faz 3 bolsinhas, tá? Uma conta por alto, você vai gastar 5 reais de tecido. Se você dividir por 3, vamos fazer assim, ó, vamos fazer uma continha assim por cima, cada bolsinha você gastou aí 2 reais, porque usou o viés, a linha. Então, se você vender uma bolsinha dessa, aproximadamente 10 reais, você vai sair no lucro, né? Então, vocês gostaram. Então, ó, não deixa de comentar aqui embaixo o que é que você achou, tá certo? Bem, aí aqui eu cortei uma faixinha de 1,20m, ó, aqui tá dobrado, tá? Por 50 de largura. E aqui, ó, eu vou abrir e vou vincar, ó, eu fiz essas duas marcações aqui, aqui é o meio, ó, e daqui pra cá eu fiz 11cm, ó, 11cm só aqui, e aqui do outro lado a mesma medida. Ó, achei o meio, aí aqui, ó, daqui pra cá tem 11, e daqui pra cá 11. Aí, aqui eu vou fazer esse triângulo aqui, ó, aí aqui, ó, daqui pra cá eu vou marcar 10cm, e 1cm é pra costura, tá? Dos dois lados você vai fazer o mesmo procedimento, ó. Aí, aqui você vai fazer esse triângulo aqui assim, ó, daqui pra cá você marca 9, daqui pra cá 9, que dá um total de 18, e aqui a altura 13, ó, 13 e 13. O outro lado, o mesmo procedimento, ó, 10, 13, 13, e aqui, ó, e aqui 18cm. Aí você vai na máquina e vai passar as costurinhas aqui, ó, eu vou fazer essas costuras aqui nas laterais e mostro pra vocês. Prontinho, passei essa costurinha aqui, ó, aqui e aqui, e fica assim, ó. Lembrando que ela tem 50, ó, gente, 50 de largura, tá? Aí agora eu vou achar aqui o meio, vou dobrar aqui, ó. Ó, e presta atenção nessa marcação aqui, ó. Dobrou, aí agora você vai fazer essas marcações aqui, ó, daqui pra cá você marca 8, aqui, ó, e daqui pra cá você marca 8, ó. Aí você aqui, ó, 20, você, daqui pra cá você desce 20, e daqui pra cá 4,5, aqui, ó, 4,5 e aqui 4,5. Aí você pega aqui, ó, aí você pega aqui a sua régua aqui, ó, e faz essa ligação aqui, ó, de 8 pra cá, aqui, ó, aqui assim, ó, 8, ó, aqui tem 8, ó, e você vai fazer a ligação aqui, ó, 4,5. E chega nesse resultado aqui, ó, aí você vai pegar aqui e vai recortar, ó, eu pego aqui, ó. E ela fica assim. Chegou nesse resultado aqui, ó, aí agora vamos para o passo seguinte. Prontinho, recortei, chegou nesse resultado aqui, ó. Aí aqui, ó, eu vou pegar aqui assim, ó. Vou pegar aqui assim, ó, vou costurar, e em seguida eu vou passar um zigue-zague, ó. E do outro lado a mesma coisa, ó. Tá vendo aquele 1 centímetro? Eu ponho aqui, ó. E vou costurar. Eu vou fazer esse procedimento dos dois lados. Vou pegar aqui, ó. E agora, se você tiver máquina overlock, você passa, tá? Eu vou passar um zigue-zague aqui, ó. Ou então, você pode fazer assim, ó. Você pode virar aqui, ó. Se você não tiver, você pode fazer esse abanhadinho aqui, ó. Também fica muito bom. Eu acho que eu vou fazer o abanhadinho, tá? Ó. Eu pego aqui, assim, ó. E vou costurar. Ó, gente. Você pega aqui, ó. Dá uma esticadinha, passa a unha aqui assim, ó. E vira. Ó. Ó. Passei as costurinhas laterais. Ó. Olha como é que ficou. O acabamento. E agora, eu vou passar o viés aqui, ó. Em toda a volta. Passei as duas costurinhas aqui nas laterais. Olha como é que ficou o acabamento aqui dentro, ó. Aí, aqui, eu peguei dois pedacinhos de viés. E fiz essas duas faixinhas. Pra você amarrar na hora que você for guardar. Caso você queira, tá? Se você não quiser, você não faz. Mas, aqui, tem 25 centímetros de cada viés. E o viés que eu tô usando é esse aqui, ó. É o viés de dois. Aí, eu vou pegar aqui, ó. De dentro pra fora. Eu vou pegar aqui, ó. O viés. Eu vou abrir aqui, assim, ó. E aqui, nessa marquinha, eu vou costurar em toda a volta. E, em seguida, eu vou rebater. Que eu vou pegar aqui, assim, ó. Eu vou colocar esse aqui, porque esse aqui é bem fininho. E esse tecido também é bem fininho, tá? Pro acabamento ficar assim, ó. Aí, agora, eu vou na máquina e vou costurar. Dentro, pra fora. Vou pegar aqui e vou costurar. Eu vou fazer esse procedimento em todas as partes. Ó, quando você prender o viés que fica aqui, assim, ó. Passando. Aí, você pega assim, ó. E corta bem rente. Ó. Para o tecido ficar rente com o viés. Ó. Aí, você vai fazer toda a limpezinha. Ó. Ficou passando, aí você tira, ó. Aí, agora, você vai pegar aqui, assim, ó. E vai rebater o viés. Vou pegar aqui e vou costurar. Prontinho, passei o viés em toda a volta. Olha como é que fica. Tcharam! Aí, agora, eu vou unir aqui, assim, ó. Direito com direito. Ó. E vou costurar. Eu vou fazer esse procedimento dos dois lados. Ó. Passar um zigue-zague aqui. E aí, aqui, ó. Eu vou unir aqui, assim, ó. Aqui, ó. E vou passar uma costurinha aqui no meio. Passei a costurinha aqui, ó. E essa parte fica assim, ó. Aí, agora, eu vou fazer o outro lado, ó. Eu vou unir aqui, ó. Direito com direito aqui. E vou costurar. Ó. Prontinho, tá finalizada. E essa parte ficou assim, ó. Aí, agora, se você quiser guardar, você faz assim, ó. Ó. Você dobra aqui. Dobra aqui, ó. E aqui, você pega assim, ó. Essas duas faixinhas. E aí, ó. Prontinho, gente. Tá finalizado a bolsinha ecológica. Olha como ela ficou maravilhinda. E é um excelente presente pra você fazer aí pro dia das mães, pro dia da professora. Ó. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quer mais vídeos iguais a esse, não esquece de comentar. Deixar o seu joinha, porque isso fortalece o canal. Para que eu traga mais conteúdo pra vocês. Eu vou deixar aqui um big beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!